é isso bora eu vei que a gente ia fazer com a missão agora hein é tudo em família até a missão aqui de noite a panela tá perto você tá gravando tá rápido não sei lá O que é isso? Não é da sua conta Sinto muito por ela Guarda seus sentimentos para o Theodore Acha ele agora ou então Mônica Talvez seja melhor assim Você não vai me dizer o que é melhor Mas eu vou, é melhor você tirar o Theodore lá de dentro Qual é? Você quer mesmo isso? Você acha que a vida é o inferno na Terra? Espera pra ver como eu vou te fazer sentir Se o Theodore se machucar Então, o que aconteceu Que talvez seja melhor assim É, conta pra ele, Will Eu, eu não conseguia ver Aquele que fosse uma irmã e O Will atraiu o Theodore até uma zona escura E agora ele vai lá tirar ele, porra Mônica Espera Você é um peregrino, né? Lá tá cheio de produtos químicos Porra, o Theodore já deve ter morrido Quer que eu morra também? Mesmo se eu conseguir achar ele O babaca vai me matar Peregrino, você Pode tirar o idiota lá de dentro? Por favor Mas você acabou de dizer Que se sair Ele vai te matar Eu não tenho escolha Olha, tem mais Eu tô grávida Eu descobri hoje de manhã O Tio não sabe ainda Uau Ok Vou ver o que posso fazer Acabou de ficar de dia Eu tenho que adiantar a missão de noite Oh, meu Deus Tô mexendo Só porque ela dá a Dani, então Tem que decidir qual O seu trem de arma Pra você montar o seu set, amor Amor, se você não fala aqui, viu? Espera aí Aperta aí, então No iOS Só pra eu mexer no negócio aqui O negócio de Aqui, esse aqui Tá ruim Bora Nossa É lá em cima Vamos lá Esse falou pra eu não ficar ali Ficar o desvícilo E isso, né? E isso é questão Não, não deu Tá aí? Não 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 sabe o que não Ah, não Ah, não O que é isso, cara? Foi esse bicho? Foi esse bicho? Foi esse bicho? Foi esse bicho? É só correr É só correr É sério É o cara em meio do nada do que É agora sim Eu tô me filmando Esse bicho me pega nem querendo Tardinho desse E é parkour, porra Eu deslizo eternamente Eternamente Eu não cheguei a lugar Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que ser aqui na cama Tem que ser aqui na cama Eu não sei, mano Eu não sei, mano Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Vem logo Calma Calma Tô no caminho certo É aqui? É o mapa É Nossa, não tá onde? Nossa, tá 200 metros O que que você fez? Não, tava demais, eu vou fazendo Morre Caramba, aqui é todo o negócio Nossa, que horrível A espada vai quebrar ainda Tem ideia azul aqui, pelo menos Ah, eu acho que tá um pouco perto, né? Mano, como assim não dá pra transportar, que merda é Que dá Caramba, você foi pra longe, mãe Ah, tá aí, bem aqui Quem é você, porra? Chega mais perto e eu te mato Will e Mônica me mandaram Foda-se, Will É bom ele fugir, porra Quando eu sair daqui, ele tá morto Peraí, calma Vou arrancar porra das tripas dele E fazer a porra de um laço Na verdade A Mônica tá grávida Espera O que? É, seu filho Espera Você tá dizendo Que eu Eu vou ser Você vai ser pai Puta merda Isso é fantástico A porra de um milagre Por que você não falou de uma vez? Ele falou até rápido Eu teria falado, mas Você tava um pouco nervoso no começo E se Não for só um E se forem gêmeos Outre gêmeos Qual o seu nome? Se for um garoto Eu quero dar o seu nome Que loucura é essa? Super Que loucura é essa? Ninguém se machucou Você vai deixar ele em paz? Tá de sacanagem? Machucar o tio do meu filho? Por que eu ia fazer uma coisa dessas? É melhor eu pedir a mão da Mônica Se não nos casarmos As pessoas vão falar Elas podem ser cruas, sabe? Como é que eu ia fazer uma coisa? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Acabou? Acabou Opa, tem um negócio aqui Tem um negócio aqui E não mostrou Olha ali que que tem ali? Inibidor? Ah, é. Ah, nós já pegou. Não é inibidor. É porque nós já pegou isso aí. Espera aí. É uma missão nível 2. Acho que todas acabaram de nível 1. Deixa eu ver, irmão. Acabamos. Todas de nível 1. Tem a principal. Quer ir? Finalmente? Apesar. Tem uma aqui, ó. Pertinho de nós. 16 metros. E um local desconhecido. Um local desconhecido mesmo. Não abre. Não. O problema é que tá de noite nessa porra. Ah, não. Tem um lugar aqui. Vamos dormir. Que vai ser melhor. Cai, porra. Cadê a cama? Eu preciso consertar minha espada. Ué? Não tem cama. Não tem cama aqui. Deixa eu ver onde é que tem aí. Ó, que tamanho. Matei com fight. Ah, mano. Tá tão perto. Vamos sair mesmo. Não. Tá não. Tá pra lá, ó. Só tem cama. Poxa. Poxa. Tá aí. Ele tem trem roxo também. Ah, como é que eu fiz isso? Parkour. Bom, tem a missão de caçar que o bicho ali quer. Vem cá. Vai, vai, vai. Ali, azul ali, ó. Tá vendo? Uhum. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, sai, 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 sai. É, não vai deixar, não. Bora, foda-se. Nunca ficamos sem estoque. Não é lugar pra dormir também. Eu tenho um ponto pra upar. Por que não tem arc flash até agora, hein? Ah, o encontro falhou. O objetivo escapou. É, daqui é a missão não. Pera. O ponto sumiu, poxa. Ah, não. Tá aqui embaixo, ó. Ah, não. É daqui os negócios. Aí, vamos lá na missão. Então, eu vou só passar por ele aqui. A missão tá logo ali na frente. Eu vou passar aqui pra descobrir. Ai, porra, tem um aqui. Ah, amor de céu. Corre, corre, corre. Tem aqui um trem aqui do lado, ó. Ah, amor de Deus, onde você tá? Meu Deus, que doido. Não, tem negócio aqui, ó. Porra, vai. Não. Quer dormir? É, eu vou dormir. Você clicou e o meu personagem deitou. Eu não cliquei pra dormir, não? Ah, aliás, você deixa deitar comigo, entendeu? Você deixa deitar assim, eu sei lá. 11 horas, até o anoitecer. A gente tem 11 horas, hein? É de dia agora. Então, vamos descer por aqui, né? Ah, eu vou descer por aqui, né? A missão tá aqui, ó. Deu certo. Desvia, mano. Tem um negócio, espalha-se pro lado. Olha uma mentira pegando em mim. Tem um bispo guspino. Tem alguém guspino, cadê ele? Aqui. É esse? Será que é? Matei. Tem que abrir essa porta aqui. Vem cá, perto. Então, tem alguém guspino, velho. Aquilo aqui, ó. Vem cá, perto. Tem que abrir essa porta. Falei. Matei. Vem cá, perto, amor. Vem. Ah, tá. Valeu. Meu nome é Wash. Aiden. Muito nobre da sua parte salvar o inimigo. Você não é meu inimigo. Mas agora estamos... Qual é o mesmo termo? Em lados opostos das barricadas? Estamos do mesmo lado, quando eu tenho infectados envolvidos. O que você tá fazendo aqui? Receio que seja super secreto. Então você é um espião. Devo alertar os curadores locais. Beleza, eu falo. É, mas... Só não é um segredo militar. É, sabe. Era pra eu encontrar uma garota aqui, do bazar. Aí. Pesse. Pesse. Parece que ela te deu o bolo. Não era um encontro. Pesse. A gente queria sair da cidade. Ir além da muralha. Não é tão fácil assim. A gente encontra um jeito. Por que vocês querem sair? A Chloe já não aguenta mais a falta de tudo no bazar. Principalmente de água. Mas o bazar tem água agora. A Chloe ainda não sabe disso. Ela mora fora do bazar. Então encontra ela e verifica. Eu vou e... Posso te pedir um favor? Pra economizar tempo. Eu vou pra casa da Chloe. E você pode ir pra casa da amiga dela, a Liz. A Chloe tá sempre lá. Ela mora no número 25 da Meados Uivantes. Terceiro andar. Acima do velho restaurante vegetariano. É perto da clínica. Vou ver o que posso fazer. Valeu. Me fala pelo rádio quando você chegar lá. Os fugitivos. E aquela missão, hein? Que o cara não quis pegar a gente. E vai dar um negócio de arma. Vai dar até uma arma dourada. Do qual? O que posso falar? Ah, do outro lá. Do que cara que não quis passar a missão? Que tem a voz do... Ah, sei do Axel. Não apareceu aqui pra mim, não. Essa missão. Tem as missões que não tá aparecendo, poxa. É, tipo a do perfume. Ah, não. É aqui, ó. Duas. Encontro... Bola. Tem duas missões lá. Tem um monte de missão lá. Vamos lá. Que nome? Axel. Nossa. É muito diferente. Eu gosto. Me acompanha, amor. Se for capaz. Poxa. Que festa. Seu filho da puta. Poxa. Apareceu uma missão aqui. Vou pegar aí, foda-se. Eu tenho o que você procura. Deixa eu ver o que você tem. É um biomarcador do 7 horas? Algumas coisas chamou sua atenção? Deixa eu ver. Será que é o meu projeto? Onde conseguiu? Já tô lutando há cinco anos. Agora morri. E ainda tenho um convite pra arena do Massage. Que queda. Que queda. Que queda. Como assim? Você tá morrendo? Eu pertenci. Mas acho que foi muito alta. Muito alta. Vender essas armas brancas. Estive procurando por isso. Eu também vou vender. Tudo que for branca. Isso pra vender. Tem que comprar lá. Você tem que ler as coisas. Você precisa sair comprando coisa que era pra vender. Ali as armas brancas. Sobe. Isso aí. Eu acho que vai vender os variados primeiro. Ah não. O variado vai vender agora não. Só quando eu precisar de dinheiro. Vem. Comprar. As armas aqui. Era pra nós dar 40 de dano. Pra consertar minha arma e outros casos. Desliguei essa lanterna. Acesa de dia. Vamos lá. Tá perto hein. Não. Pera. Tem a missão aqui. Cadê? De fora né. Seu projeto. Eu consegui no St. Joseph. Por quê? Meu projeto. Minha ideia. Apesar que. Não. O seu é um pouco diferente do que eu criei no verão de 2024. Sim. O biomarcador original era muito mais útil. Tá. Tô interessado. Continua falando. Porque ele é especial. Por onde começo? Então além de monitorar a concentração dos agentes infecciosos do THV no sangue. O biomarcador original aumentava organicamente a síntese de fosfocreatina. Fornecendo fosfatos às moléculas de ADP e estimulando. Opa, opa. Português, por favor. Ele deixava as pessoas mais fortes e mais águas. Posso criar creatina. Tá, agora você tem minha atenção. Por que as pessoas não usam esse modelo então? Digamos que tem... Coça no mesmo lugar de novo. Tipo... Não importa. Não importa. O que importa é que minha rival, a doutora Kazumi Kobayashi, chefe do EGS na época, considerou ele muito perigoso. Ela trancou ele num cofre em algum lugar dentro daquele prédio ali. O St. Joseph's Hospital? Exatamente. Dá pra ver que você não é tão novo na cidade. Quer saber como abrir o cofre e pegar meu biomarcador original? Claro. Eu achei uma anotação na mesa da Kazumi. Parece que ela codificou o segredo do cofre com um tipo de charada. Vamos ganhar charada. O que fica menor quando você vira de cabeça pra baixo? Esse é o primeiro dígito do cofre? Sim. O segundo é o número de notas musicais ou o número de cores do arco-íris. E o terceiro, uma menina entra na loja e compra uma dúzia de ovos. Na volta pra casa, todos menos três ovos quebram. Quantos ovos continuam inteiros? Agora, acha o cofre no escritório da Kazumi, no St. Joseph's Hospital, e usa os três dígitos pra abrir ele. Você vai achar meu biomarcador dentro dele. Essa é a anotação com a charada, se precisar de mais tempo. Ele passou pra gente. Acabou de dar um... Ótimo. O Tais, 12 ovos. Caiu todos. Menos três, você é três, hein? Não é tão óbvio, amor. Ó, agora a mãe passa rápido. Ó. Tá aqui, ó. Oi, gatinho. Tá tudo aqui, amor. Tá tudo aqui, amor. Você é muito lindo. Vamos lá, amor. Vamos lá. Vamos lá, o Dalis primeiro daqui lá. Depois tem esse aqui da bola. Que cara de brava, olha aqui. Calma que eu bulei. Só que não. Eu caí, não. Você viu que eu bulei? Tem que pôr uma habilidade pra grudar ali e não cair assim. Eu quero ver se eu pular aqui. Bom, pula. Você não corre. Você não usa o impulso. Por isso que você não vai usar ele. Você já tá aqui? Você tá aqui dentro de mim? Acaba com a gravata. Minha arma tá quebrando. Tá aqui. Se eu curar aqui. Pronto. Pera aí, eu abri esses trenques aí. O que você fez? O que você fez? Bugou total. Agora bugou. Bugou não. Como assim? O meu tá bugando. Tô procurando a Chloe. Pra quê? Ela não tá aqui. Walsh, a Chloe não tá aqui. Ela também não tá em casa. Ela tem que tá com a Liz. Não faz ideia de onde mais ela poderia estar. As missão grande. Indo pra algum lugar? Não é da sua conta. A Chloe se foi. Tipo, se foi pra sempre. Entendeu? Fala pro Walsh esquecer ela. A Chloe foi embora sem ele. Foi ou tá quase indo? Com você, eu suponho. Talvez. Mas já entregou muito fácil. Ontem eles estavam lutando por água. Amanhã vai ser outra coisa. Sempre tem sangue jorrando por aqui. Isso cansa. A gente quer tentar outro lugar. Nós, isso é, você e a Chloe. Tá, mas e o Walsh? O Walsh? Ele era só nosso ingresso pra fora daqui. Só isso. Agora ele pode se fuder. Não tinha nada que eu podia fazer, Chloe. Walsh? Chloe. Peraí. Então, você é a Chloe? Eu sou um capacho. Ninguém me falou o que ia acontecer. Por favor, não vai sem mim. Me deixa aí com você. Nós três. A Liz não vai concordar. Então, convence ela. Aiden, vai. Fala alguma coisa, por favor. Você já esteve lá fora. Você sabe como as coisas são além da muralha. Pau. Pera, pera. É isso. Não vai ajudar, não. A Chloe tá decidida, Walsh. Vambora. Você chama isso de ajuda? Valeu por nada. Aí, ó. Valeu. Desculpa, Walsh. Eu vou com a Liz. Chloe, você vai estar sozinha. Em defesa. Eu vou estar com a Liz. Sim, mas eu tenho treinamento militar. E vocês são só duas mulheres. Aff, falou merda, Walsh. Muita merda. Vai se fuder, Walsh. Se liga. Você acha que eu sou indefesa sem você? Sai da minha frente. Não era pra ter terminado desse jeito. Foi mal. Você fudeu com a coisa toda. Opa, do... Eu? Mozão. Ai, o que é isso? Ah, vai carregar. E aí, o que é isso? Vai lá, vai lá, vai pra mim. No jogo, né? E aí, o que é isso? O que é isso? Olha. Ah. Pera. Ó. Que legal. Peguei ela de novo. Não perca. Deixa eu ver aqui, pra nós vai agora. Nossa, a fraca do sul tá na minha mira. Tá dentro, eu sei. Ela não acaba aqui. Eu vou atrás. Acaba. Acaba, irmão. Essa aqui também. A bola está com você. Encontra o fornecedor desaparecido. Cuidado, joão. Essa aqui é a missão antiga, né, Pedro. Acho que cadê? Acho que cadê? Acho que cadê? Deu sem, irmão. Ai, você entrou no ar, não? Você entrou aqui. Toma. Eu morri. Cadê você, velho? Ele subiu aonde? Ah, deixa. Eu ia lá, uai. Nossa, minha arma vai quebrar, mano. Nossa, minha arma vai quebrar, mano. Você tem três novas mensagens. Esperando. Primeira mensagem. Recebida às 11 e 34. D, 5 de março, D, 2022. Vovó com o zumbi. Oi, amorzinho. Essas são as notícias do Pronto. A mamãe falou pra vovó que a gente quer um casamento pequeno. E, bem, parece que a vovó ficou puta. Eu disse que com pandemia ou não, ela só tem uma neta que com certeza esse é o evento do seco. Eu pensei que... Não, 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 não. Se não, só acontece uma vez na vida. Eu chego de noite e a gente conversa, tá? Segunda mensagem. Recebida às 10 e 20 de... Eu acho que você bugou o trem pra ser usado. 7 e 4 de... 2022. Não espera por mim. A vovó achou a mamãe descendo a rua e importunando as pessoas. Ninguém sabe qual é o problema. Eu tô indo pro hospital. Terceira mensagem. Recebida às... 13 e 27 de... 7 de março de... 2022. Não me deixaram entrar. Dá pra acreditar nisso? A mamãe não tá atendendo o telefone. Eles devem ter tirado dela. Liga pra ela. Eu vou tentar entrar mais uma vez. Primeira mensagem. Recebida às... 11 e 30 e 4... 5 de março de... Encontra o forne... 22 e 22. Oi, amorzinho. Essas são as notícias do Pronto. É aqui, amor. Limporf. Olha o que coisa aqui. Tem que apertar aqui pra você saber as coisas, amor. Olha as pegadas. Eu tinha apertado o quê? Eu tinha visto. Vem. Oi, elas pegaram a rabo aqui? Não, eu acabava lá em cima, né? Na verdade. A Marc me abogou. Caramba, eu tô aqui desce, 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 desce. Não ia ter nada ali. Mano, enfim, não. Tem que subir tudo de novo. Power zone. Acabou lá. O que é que eu falo, né? Acabou aí, ó. O que é pra achar nessa jogada? Embaixo, deu uma mulher falando. E um chocolate, né? O barulho, velho. É igual casa de terror. tut 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 tut. Pera aí, que dan vai ver? A mulher, a mamãe falou a gente... Oh puta, tá tocando mesmo. Já sei, pera. Amor, vem. Olá. Obrigado. Boa. Você invadiu o lugar errado. Senhor. Ah, que cara. Fé da mãe. Da missão, não foi que me pegou. Passa, amor. Era pra ser. Mas você tá sem sorte, amigão. Eu ainda não sei nada a solidariedade. O Dodger me mandou. Dodger? O quê? É. Ele mandou eu te dizer Sayonara. Isso ajuda? Ok. Sayonara é a deus. Merda. Você devia ter começado a ir. O Dodger quer o pedido que você deve pra ele. Aposto. Tá vendo? Perna zoada. É por isso que eu não consegui o pedido do Dodger. Precisa de ajuda? Não. Espera. Não vá falar com ele. Se ele descobrir que eu não cumpri o trato, eu vou me ferrar. Então, o que eu falo pra ele? Não importa. Ele não vai ligar. Vai achar que eu tô passando a perna nele. Aí, você pode ir por mim? Dá uma olhada no depósito que fica no estacionamento... Ah, não. Eu ajudei esse cara que dá colete. Dá colete todo mundo ou não? Passa pela cerca bem em frente ao salão de massagem. Entra no prédio e desce pelo poço do elevador. Opa, opa. Calma aí. Primeiro, o que eu vou ter que procurar se eu fizer isso pra você? Tá coletando um... Containers do exército. Que nem os boatos que o Dodger ouviu. O Dodger ouviu. Tinha uma instalação militar aqui. Ela foi montada nos primeiros dias... É isso aí, é? E onde tem militares, costuma ter uma boa quantidade de suprimentos. Que tipo de suprimentos? Não sei direito. Mas costuma ser coisa boa de antes do surto. Era sempre do bom pros militares. Remédio, bebida e tudo mais. Não é à toa que o Dodger quer tanto essa entrega. É, aqui. Leva e testa essas bombas, tá bom? Vai ser um grande negócio pra todos. Mas agora eu tô fora da corrida. Literalmente. Tá, volto assim que der. Valeu. Você tá salvando a minha pele fazendo isso, cara. Mas eu esperaria escurecer pra ir. As duas áreas provavelmente devem estar lotadas de infectados agora. Valeu pela dica. Tá de noite essa. Dá pra parar de olhar sim. Eu sei da minha aparência. Que nada. Aqui ó, tem uma porta aqui. Eu apertei. Tem duas portas. Ó, tem que... Deixa eu só upar aqui. Aqui é a boa. No ar, olha para o inimigo distraído e segure E para executar. Esse aqui é a boa. Eu vou pegar. Esse aqui que pediu para... Cara, a bola está com você. É, esse aqui que pediu para ir à noite, né? Cara, cara, me ensina aqui o negócio. Aí vamos supor. Só quem é. Então, tipo assim, ó. Eu tô correndo. Apertei esse espaço pra apelar. Aí eu só faço esse espaço pra apelar. Não, mas você não aperta não. Você demonstra. Não, não. Não, eu precisava eu ver, ué. Tá valendo. Então, aí tipo assim, seria isso? Mas eu tô correndo espaço. Aí eu fiz ele mesmo. Estar com o aperto E. Só assim. Não segura não. É, toque é só apertar. Eu acho que eu tenho essa habilidade e nunca usei. Não tem não. Não tem não. Tem que pegar uns trens que você usa mais. Ou tem coisa passiva. Amor, lá é de noite. Mas tem como fazer de dia que vai tá vazio. Quer fazer agora? Pode, ué. Tem a mais perto aqui, ó. Do... A do Greg aqui, ó. Pode, então. Vamos fazer do Greg. Correndo. Morreu. Já não conheci ele, não. Nossa, é tudo mentira. Tô só vendo essa forma, mano. Tô no hospital. Essa aqui eu pus, ó. Você podia pôr essa de se pendurar e não cair. É, lá por cima. Deixa eu ver se eu venho cá. Ele não vai usar esse guinho. Ah, cortei. Ah, cortei. E dá um jeito de subir nesse hospital. Não, sai daí que os caras tá brigando. Não, sai daí. Não, sai daí. Ô, eu vou... Que me ela. Já fez isso. Tá, já. Oi. Ah. Meu deus, pode gritar. Meu deus, como é que sabe isso? Tenho alguma ideia? Claro. Que susto esse corpo. Peguei esses corpos aí. Isso aqui é os corpos? Não. Eu vou encarar a volta. Ah! Consegui! Consegui! Ah, tá. Olha ele. Eu fiz isso. Tá aqui aqui no... Opa! Não! Daí dá, eu acho que precisa subir lá em cima. Tá dando um pouco. Ops! Não tá ali. Opa, tem um treco ali. Opa, tem um treco ali. Achei, eu acho. Opa! Ela quebrou. Meu deus, eu dei a volta no trem toda, mano. Não. Conseguiu? Não. Opa, quem é que é isso? Você me desconectou? Não. O mestre do jogo se desconectou. Ué. Chame de novo. Encole isso. O jogo será 70 anos? Não, está mais corrido. Deu aí, ok? Meu Deus. O que está acontecendo? Vou tentar de novo agora Vai tentando aí Vou ter que fechar isso aí Não tá dando Não precisa não Não precisa não Ah, não Não precisa não Não precisa não Não precisa não Não precisa não Nossa, voltou ainda Oi Tô desconectado Então vamos aproveitar e parar Mas pode deixar que eu vou fazer o teste Parar aqui